Fala pra vocês, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E hoje eu quero falar aqui pra vocês dos melhores paus pra você pegar aí Na fase meio que inicial, mediana ali do jogo Que podem te ajudar bastante, tá? Então vamos falar aí dos 7 pausitos aí que você pode pegar Pra poder te auxiliar nesse game Lembrando aí que começou o novo sorteiozito do Play 5, tá? Bem fácil e baratito de participar Clica aí na descrição pra você participar Que vai, tem uma hora que chega e acaba, tá? Então, vambora pro vídeo Bem, vamos começar aqui com Dois paus que é bem no começo do jogo E eles acabam sendo muito úteis, tá? Que é o pau ali, o Leafmonk E o Foxparks, tá? Ambos aí de elementos diferentes, né? E você pode, inclusive, se você já tiver liberado ali O negócio de você poder cruzar Você pode gerar dois desses aqui, né? Com status muito bons que vão te auxiliar Porque eles são muito bons pro combate Pra você Bem, depois de um tempo você vai liberar esse aqui Que você vai poder fazer receitas, né? Pros seus paus e você vai querer fazer esses arreios Pro Foxparks Que vai permitir você utilizar eles Tipo um lança-chama E você vai querer depois a submetralhadora Leafmonk Que ele vai subir na sua cabeça E vai ficar ali Poupoupoupou nos bichinhos, tá? Esse aqui são dois fontes de DPS Muito boa pro começo do jogo Pra você liberar, né? Tanto essa mesa Quanto esses acessórios Esses arreios Você tem que ir na tecnologia Liberar Não esqueça, tá? Pros dois bonequinhos Você vai ter que fazer isso Também pra mesa Você tem que liberar Como sempre Qualquer coisa que você for colocar Pra criar aqui, né? Você vai ter que liberar Na tecnologia Então se você não tiver alguns Que eu tô falando É porque você precisa, tá? E basicamente Eles são fontes de danos Muito interessantes Tá? Tanto a raposinha Que causa dano de fogo Entretanto dano mais próximo Ela consegue causar um DPS Muito bom Até aquela carga acabar Até em level mais baixo Você consegue tirar Um bom HP de inimigos O que acaba sendo Muito útil Muito forte E o Leaf Bank também Ele é bom à distância, né? Porque conforme você utiliza Ele sobe em você E você fica mirando ali E com a sua mira Ele simplesmente vai Causando muito dano Fazendo os Poupoupoupoupou Nos inimigos à distância Então são duas fontes Logo no comecinho do jogo Que causam dano muito legal Tá? E vão te auxiliar Principalmente contra alguns Inimigos mais fortes Até mais pra metade do jogo Eles podem ser úteis ainda Pra sua equipe E o Fox Parks, né? Você pega nessas regiões aqui Você encontra ele Nesta área Meio que também inicial do jogo E o Leaf Bank também Ele tá um pouco mais abundante aqui Em várias áreas do mapa Você encontra eles Cara, um outro que eu recomendo aqui Você ter Mas esse aqui é pra mais Pro acampamento Bem no comecinho do jogo Ele vai ser útil É o Vix Você pega o Vix Também nas áreas Bem iniciais ali Nesse central do mapa Que é tranquilo E o Vix Ele tem uma coisa Uma habilidade Que permite ele Escavar Coisas Quando coloca ele Na fazenda Isso faz quando Você vai lá na fazenda Ele vai ter cavado Várias ali Das pokebolazinhas azuis E pro começo do jogo São bem úteis Porque Farmar Capturar bichos Você ganha muito level No seu personagem Você vai querer Upar o seu personagem Então você ter Um ou dois Ali na sua fazenda Pode Te auxiliar A você pegar Essas esferas Essas pokebolas E elas ficam Defasadas Um meio que rápido As azuis Mas pro começo do jogo Isso vai ser bem útil Pra você não ficar Gastando tanto recurso Fabricando ali São umas esferas extras Eu gosto de ter Ele ali no campo Pegando essas esferas Cara Um aqui muito bom Para a luta É o Lupimon Ele é muito forte Esse bichinho aqui Ele tem um comando Que você pode fazer nele Que ele causa um dano Bem forte Ele é um bom DPS Então assim Ele mira um inimigo E causa um poder Bem elevado E ele encontra-se A noite Nessas áreas aqui Mais ao norte Não é muito difícil Ele é um pouquinho Difícil de capturar Porque ele é um pouquinho Forte já Mas quando você tiver A oportunidade Você pode pegar E colocar na sua party Porque ele causa bons danos Até inimigos mais fortes Que ele Ele ajuda ali na luta Tá É um Um pau de combate ali Muito útil Ali para você ter na party Ele é bem forte Tá Não tem muito assim Segredo dele Só colocar lá E utilizar Que ele é bem forte Outro Uma torre ali Que você encontra um cheiro Que você encontra um cheiro De versão chefão Ele tá tipo level 11 Ele é o level bem baixo Acho que um dos primeiros Bosses ali Que você derrota E você pode capturar ele Tá Então essa foi a forma Que eu acredito Que eu capturei Eu tenho dois Eu não sei como Que foi o segundo Se foi em caverna Mas basicamente Você consegue ele Essencialmente Nesta parte aí Tá E que ele é encontrado Como tipo um mini chefe Bem Um aqui que pode ser Mais ou menos útil Em alguns casos Né E principalmente em cavernas Que tem um esquema Que você pode fazer Em cavernas Que eu acho bem legal Que é o Lispunk Só que o Lispunk Cara Eu não lembro como Eu capturei esse bicho aqui Porque ele tá dando em áreas Que eu não peguei Cara Eu não sei se eles invadiram Invadiram aqui A base onde eu tô Minha base fica aqui Eu acho que eles invadem Né Eu acho que eu devo ter capturado assim Ou se foi com algum treinador Não sei porque Eu não fui na área Do dele aqui Mas ele pode ser interessante Aí também pra você pegar Né Se viajar e pegar Porque ele tem uma habilidade Que te permite Você simplesmente conseguir Detectar Dungeons Na proximidade É bem legal Que quando você aperta Ali o poder dele Pra detectar Dungeons Ele vai aparecer o ícone da Dungeons No mapa pra você E você consegue até lá E aí eu quero falar O segredo da Dungeons Porque a Dungeons Você consegue capturar Ali alguns bichinhos Fortes né E se você encontrar Um bicho que você não quer Basta você sair da Dungeons E voltar Que ele vai restaurar E vai gerar Um outro bicho grande Então o boss da Dungeon Ele é aleatório Você pode ficar repetindo isso Até você encontrar Um que você queira Inclusive eu nem sei se Esse punk foi eu pegando Na Dungeon Mas enfim Você consegue aí Você consegue aí Dessa forma Pra você encontrar O chefe fácil Na Dungeon Sempre que você encontrar Pelo menos todas Que eu encontrei até agora Sempre que você encontrar Um caminho que tem tipo Uma aguinha Pra você atravessar Um corredor de água É porque ali é a direção Do boss Até agora Eu não tive erro Com isso tá Mas basicamente O Spunk também É um bicho Interessante pra você Cara Outro muito legal E você pode fazer até o teste De utilizar ele Mais de um na sua party É o Dead Dream Tá Bem O Dead Dream Ele é mais fácil de achar Entretanto você só encontra ele À noite Mas você encontra ele Bem espalhado em áreas Centrais assim Do mapa E ele tem uma parada Muito legal Que é o seguinte Você pode fabricar Isso aqui Só precisa fabricar só um Não precisa fabricar mais de um Se você for usar Mais de um desse bichinho Inclusive Que é o colar dele O que vai acontecer Basicamente O Dead Dream Ele vai ficar do seu lado Atacando os inimigos E você pode usar Outros paus na batalha Então tipo É como se você Mais ou menos Tivesse dois paus Lutando por você Então você solta um E fica com ele ali Se você tiver dois Desse bichinho Você vai ficar com dois Dele atacando E mais um paus Lutando pra você Então tipo É legal Ele não tem um DPS Muito forte Ele ataca algumas vezes Mas ele causa um dano Proporcional O level dele E é legal Ele pode ficar Ali meio forte Principalmente Se você for ver Até inimigos mais fortes Você coloca mais de um Aí ele vai Se auxiliar No combate De uma forma Muito bacana Tá Então basicamente Esses são os sete paus Ali Eu não estou colocando Tipo Os que são Mais essenciais E que eventualmente Você vai usar Que é tipo Voadores Que você precisa Pra montar E voar E se locomover Pelo mapa Ou algum Que seja Mais rápido Apesar que o Shillet Ele é rápido Pra se mover Tá Mas você tem Outros desses aí Eu falo mais de utilidade Mesmo num geral Meio oculto Ali que alguns não sabem Esses aqui são legais Ali pro começo E metade do jogo Aí Tá Mas basicamente Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Grande abraço Beijo no popô Até a próxima meus queridos E tchau tchau E tchau E tchau E tchau